Salve rapazes, belezinha? Tranquilo? Mais um vídeo começando aí no canal, rapaziada. Esse vídeo de hoje, que eu tô soltando pra vocês aqui, é um vídeo extra, é um vídeo que tá fora da grade aí dos vídeos que a gente costuma publicar. E é um vídeo anunciando uma das coisas que muita gente tem me pedido pra fazer, muita gente tem me perguntado se eu não iria fazer. Numa forma de poder me ajudar no canal, numa forma de poder incentivar o canal a continuar trazendo conteúdo, a continuar buscando evolução. E eu finalmente implementei isso no canal, que é o YouTube Membros, né? Pra você que não sabe o que é o YouTube Membros, vocês podem assinar um valor mensal e se tornar patrocinador, apoiador, digamos assim, do canal. Então a gente tem diversos planos, depois eu vou explicar pra vocês. E vocês podem realmente contribuir pra que o canal continue evoluindo, principalmente a quebra do prêmio, por exemplo. Fazer com que a gente consiga evoluir e investir no nosso canal. Uma vez sabendo, eu já fiz o vídeo pra vocês dizendo quanto eu tinha ganho com um ano de YouTube, que foi R$ 770,00. Isso aí dividido por mês dá R$ 70,00 e poucos. Então, só de investimento e valor que a gente gasta pra fazer o canal rodar, o retorno não existe. Então a gente só tem investimentos. E muita gente perguntou, Danilo, o que eu posso fazer? A gente pode me ajudar com uma vaquinha online, a gente pode fazer, faz uma rifa de alguma coisa. A gente quer te ajudar, já tem muito tempo que estão pedindo isso. E agora com a quebra do prêmio, isso intensificou. Tem bastante gente falando, cara, como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Deixa eu te ajudar. Então eu achei que era o melhor momento eu abrir essa inscrição do Membros pra quem quiser participar. Vocês, sendo membros, além de vocês incentivarem o canal, vocês têm alguns outros benefícios. A gente criou um grupo no WhatsApp pra essas pessoas. A gente tem benefícios de... Depende do plano, vai ser marcado no fim do vídeo um agradecimento. Vai ter gente que vai ter conteúdo exclusivo no Instagram. Tem bastante coisa bacana lá, que vocês podem ler a descrição depois e ver o que encaixa a vocês. A gente tem plano de desde R$2,99. R$5,99, se não me engano. Depois R$33, alguma coisa assim. Cada plano ali vai ter um benefício que vocês, além de ajudarem o canal, também receberão por conta disso. Mais uma vez, o YouTube não me rende grana. É difícil, a gente investe tempo e muito dinheiro com equipamento, com as gravações que a gente vai fazer. O prêmio, vocês viram aí os vídeos passados, o quanto já foi gasto nesse carro. E tem muita gente que tá muito feliz e ficou... E pelo... A contraparte ficou muito triste. Tá muito feliz com a saga do prêmio, mas ficou muito triste com a quebra do carro, assim como eu. E quer realmente ajudar, quer realmente incentivar e dizer que fez parte, digamos assim, desse nosso projeto. Então a gente decidiu abrir o YouTube Membros a pedido de vocês, tá? Então, aqui embaixo, do lado do botãozinho inscrever, tá escrito seja membro. Vocês vão clicar ali e vocês vão ver qual que é o melhor plano que vocês se encaixam. Agradeço, independente do valor, agradeço todo mundo que ofereceu a ajuda. Todo mundo que perguntou se eu ia abrir o Membros. Todo mundo que se ofereceu a fazer uma vaquinha. Todo mundo que, enfim, de alguma forma, quis ajudar, quis trazer esse apoio pro canal. Hoje nós somos 7 mil inscritos. Não é um número grande, porém, é um número que, como eu expliquei, como eu fiz um post, né? Há uns dias atrás, eu disse que envolve muito, mas muito trabalho. 7 mil não é um número expressivo, mas é muito trabalhoso pra se chegar até aqui. Eu tô sempre trazendo conteúdo diferenciado, como vocês sabem. Hoje mesmo, domingo, pouco antes desse vídeo aqui sair, eu soltei o vídeo de um Viper. Um Dodge Viper, velho. Dez cilindrão, único da América Latina. Então é sempre conteúdo bacana. Eu tô na arrancada, eu tô no drift, eu tô no track, eu tô no carro exclusivo, tô num carro rebaixado, carro... Meu, então tem tudo. E isso tudo tem um custo. Esse Viper mesmo eu gravei lá no Serra Azul. Então foi combustível, a gente teve que comer lá, enfim. Só pra vocês terem ideia do que a gente gasta com equipamento, com deslocamento, é muito investimento. E esse sonho, cada vez que vocês nos ajudam, cada vez que vocês nos apoiam dessa maneira, vocês estão fazendo esse sonho se tornar cada vez mais realidade. Hoje ele já é uma realidade, mas a gente tem que chegar num plano aí bem maior. E vocês, tanto eu quanto vocês, também querem isso. Então, conto com a ajuda de vocês, rapaziada. Vejam aí embaixo onde vocês melhores se encaixam. Pra quem perguntou, pra quem sugeriu. Tá feito aí, YouTube Membros. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem o Instagram da MK3Filmes. Pra quem não segue, tá aparecendo aqui, ó. Pode me chamar no direct, tirar dúvida. E vocês vão entrar no grupo do WhatsApp também. Então a gente vai aí, junto, bater um papo legal. E a gente vai trazer vocês pra mais perto. E trazer vocês como apoiadores do canal. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que vai nos ajudar nessa, certo? Obrigado, rapazes. Vídeo faladinho. Mas é só pra oficializar que foi feito aí o YouTube Membros, certo? Mais uma vez, obrigado a todos os envolvidos. Tamo junto. Vamos trazer o prêmiozinho de volta o quanto antes. E é isso. Bora que bora, rapazes. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri